Olá, Fabrício Venâncio aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse quinto vídeo, onde eu vou fazer para você a leitura aqui do quinto capítulo do livro O Poder do Subconsciente. E esse capítulo tem o título Curas Mentais nos Tempos Modernos. Então, no capítulo 4, o Joseph Murphy fala sobre as curas realizadas no passado, especialmente que são mencionadas na Bíblia e tudo mais. E nesse capítulo ele vai falar das curas nas eras, nos tempos modernos. Esse livro é um pouco antigo, de 1970, alguma coisa assim, se não me engano. Então, não é tão atual assim, mas ele vai mostrar casos dos anos 1800 e 1900, que é realmente bem próximo de nós aí, como que esse mesmo método que era usado no passado é usado também, foi usado na época da escrita do livro e é usado hoje em dia também. E lembrando que você pode fazer o download gratuito de todos os áudios aqui desses vídeos. Se você quiser ouvir enquanto estiver na academia ou arrumando a casa, qualquer coisa assim do tipo, você pode fazer o download clicando no link que vai ter em algum lugar aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor, e dê um like aqui também no vídeo. Assim você ajuda que esse tipo de conteúdo alcance cada vez mais pessoas. Beleza? Vamos aqui então para a leitura do capítulo 5 do livro. O poder do subconsciente Joseph Murphy, capítulo 5 Curas mentais nos tempos modernos Todos se preocupam com as condições físicas e os assuntos humanos. O que consegue curar? Qual é o poder curador? São perguntas que todos fazem. O poder de curar está no subconsciente de cada pessoa e uma nova atitude mental da parte do doente é o que o liberta. Nenhum praticante de ciência mental ou religiosa, psicólogo, psiquiatra ou cirurgião jamais curou um paciente. Há um velho ditado que diz O médico pensa a ferida, mas Deus é quem cura. O psicólogo ou psiquiatra limita-se a remover os obstáculos mentais que encontra no paciente, a fim de que o princípio curador possa ser libertado, devolvendo a saúde ao paciente. Da mesma forma, o cirurgião remove o obstáculo físico, permitindo o funcionamento normal das correntes curativas. Nenhum médico, cirurgião ou psiquiatra afirma que curou o paciente. O único poder curador é conhecido por vários nomes. Natureza, vida, Deus, inteligência criadora e poder subconsciente. Como já falamos antes, há muitos métodos diferentes para remover os obstáculos mentais, emocionais e físicos que inibem o fluxo do princípio curador da vida que nos anima a todos. O princípio curador da sua mente subconsciente, se orientado corretamente por você ou por outra pessoa, pode e vai curá-lo de qualquer doença física ou mental. Esse princípio curador funciona em todos os homens, independentemente de seu credo, cor ou raça. Você não precisa pertencer a alguma igreja determinada para utilizar e participar desse processo de cura. O seu subconsciente curará a queimadura ou corte de sua mão, mesmo que você seja ateu ou agnóstico. O moderno processo terapêutico mental baseia-se na verdade de que a inteligência infinita e o poder do subconsciente reagem de acordo com a fé. O profissional da ciência mental ou ministro segue as instruções da Bíblia, isto é, trancam-se em seu gabinete, repousam e pensam na infinita presença curadora que possuem dentro de si. Fecham as portas da mente a todas as distrações externas e então, tranquila e conscientemente, apresentam seu pedido ou desejo ao subconsciente, sabendo que a inteligência da mente responderá de acordo com as suas necessidades específicas. A coisa mais maravilhosa que se deve saber é a seguinte Imagine o fim desejado e sinta o real e então, o princípio infinito da vida responderá à sua escolha consciente, ao seu pedido consciente. Este é o significado de acredite ter recebido e receberá e é isso o que o moderno cientista mental realiza quando pratica a terapia da oração. Subtítulo Um Só Processo de Cura Existe um único princípio universal de cura operando em todas as coisas no gato, no cachorro, na árvore, na grama, no vento e na terra, pois tudo está vivo. Esse princípio de vida opera nos reinos animal, vegetal e mineral, como instinto e a lei do crescimento. O homem tem consciência deste princípio da vida e pode conscientemente dirigí-lo para acumular-se de felicidade de incontáveis maneiras. Há muitos caminhos, técnicas e métodos diferentes de utilizar o poder universal, mas há um único processo de cura, que é a fé, pois faça-se conforme a vossa fé. Subtítulo Todas as religiões do mundo representam formas de fé e esta se explica de muitas maneiras. A lei da vida é a fé. Em que você acredita a respeito de si próprio, da vida e do universo? Faça-se conforme a vossa fé. A fé é um pensamento em sua mente, que faz com que o poder do seu subconsciente se distribua por todos os capítulos da sua vida, de acordo com seus hábitos de pensar. Você tem de compreender que a Bíblia não fala de sua fé em algum ritual, cerimônia, forma, instituição, homem ou fórmula. Fala da fé em si mesma. A fé da sua mente é simplesmente o pensamento da sua mente. Se podes crer, tudo é possível ao que crer. Marcos 9, 23 É tolice acreditar em algo que possa feri-lo ou prejudicá-lo. Lembre-se, não é a coisa em que se acredita que pode feri-lo ou prejudicá-lo, mas a fé ou pensamento em sua mente que cria o resultado. Todas as suas experiências, todas as suas ações, todos os acontecimentos e circunstâncias da sua vida são um mero reflexo e reações do seu próprio pensamento. Subtítulo A terapia da oração é a função combinada da mente consciente e subconsciente dirigida cientificamente. A terapia da oração é a função sincronizada, harmoniosa e inteligente dos planos consciente e subconsciente da mente, orientada especificamente para um propósito definido. Você deve saber o que está fazendo ou por que o está fazendo na oração científica ou terapêutica. Confie na lei da cura. A terapia da oração é algumas vezes mencionada como tratamento mental e ainda como oração científica. Na terapia da oração, você escolhe conscientemente uma determinada ideia, imagem mental ou projeto que deseja experimentar. Realize sua capacidade de transmitir a ideia ou imagem mental ao seu subconsciente ao sentir a realidade do estado proposto. Enquanto você permanecer fiel em sua atitude mental, sua oração será respondida. A terapia da oração é uma ação mental definida, com um propósito específico definido. Suponhamos que você decidiu superar uma determinada dificuldade através da terapia da oração. Você está consciente de que o seu problema ou doença, qualquer que seja, deve ser causado por pensamentos negativos, carregados de medo e alojados em seu subconsciente. E sabe também que conseguirá a cura se puder arrancar esses pensamentos de sua mente. Em consequência, você se volta para o poder de cura da sua própria mente subconsciente e recorda-se de seu infinito poder e inteligência e de sua capacidade para tudo curar. Enquanto você medita sobre essas verdades, o seu medo começa a desaparecer. A recordação dessas verdades corrige também as crenças errôneas. Você agradece a cura que tem certeza de que virá. Depois, desliga-se da dificuldade até sentir-se guiado, após um intervalo, a rezar novamente. Enquanto está rezando, recuse-se inteiramente a dar guarida a quaisquer condições negativas ou a admitir por um segundo que seja que a cura não virá. Essa atitude da mente realiza a união harmoniosa das mentes consciente e subconsciente, a qual liberta o poder da cura. Subtítulo O que significa a cura pela fé e como a fé trabalha cegamente? O que se chama popularmente de cura pela fé não é a fé mencionada na Bíblia, que implica no conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente. O curandeiro pela fé não possui qualquer compreensão científica dos poderes e forças envolvidas na cura. Pode afirmar que possui um dom especial de cura e seus supostos poderes podem trazer resultados se as pessoas doentes acreditarem cegamente nele. O curandeiro voodoo da África do Sul e de outras partes do mundo pode curar por encantamento. Uma pessoa pode ficar curada pelo simples toque em ossos de um santo. Em suma, sempre que o paciente acreditar honestamente no método ou processo utilizado, pode adivir a cura. Qualquer método que o leve do medo e da preocupação para a fé e a esperança pode curá-lo. Há muitas pessoas sustentando que sua teoria é a correta, porque produz resultados. Isso, como já foi explicado neste capítulo, não corresponde à verdade. Para ilustrar como opera a fé cega, vou contar um caso. Certamente está lembrado de que já falamos do médico suíço Franz Mesmer. Em 1776, ele declarou ter realizado muitas curas, colocando ímãs artificiais sobre os corpos doentes. Depois, jogou fora os ímãs e evoluiu para a teoria do magnetismo animal. Segundo ele, tratava-se de um fluido que satura todo o universo, mas que é mais ativo no organismo humano. Afirmava que esse magnetismo passava dele para os pacientes, curando-os. As pessoas afluíam à sua casa e efetuaram-se muitas curas maravilhosas. Mesmer foi para Paris e lá o governo designou uma comissão integrada por médicos e membros da Academia de Ciências, da qual fazia parte Benjamin Franklin, para investigar as suas curas. O relatório da comissão admitiu os fatos principais sustentados por Mesmer, mas afirmou que não havia provas que confirmassem sua teoria do fluido magnético, atribuindo os efeitos à imaginação dos pacientes. Pouco depois, Mesmer foi exilado, tendo morrido em 1815. Algum tempo depois, o Dr. Braid, de Manchester, encarregou-se de demonstrar que o fluido magnético nada tinha que ver com as curas realizadas pelo Dr. Mesmer. O Dr. Braid descobriu que os pacientes podiam ser lançados em estado hipnótico por sugestão e durante o tempo em que assim ficassem, seria possível produzir muitos dos fenômenos atribuídos por Mesmer ao magnetismo. Você pode prontamente verificar que todas essas curas eram indubitavelmente realizadas pela imaginação ativa dos pacientes, aliada a uma poderosa sugestão de saúde feita às suas ventes subconscientes. Tudo isso pode ser classificado de fé cega, já que naquele tempo não havia conhecimento de como as curas eram realizadas. Subtítulo A fé subjetiva e seu significado Você com certeza se recorda da asserção que não precisa ser repetida em detalhes, segundo a qual a mente subjetiva ou subconsciente é suscetível ao controle de sua própria mente consciente ou objetiva, e também às sugestões de terceiros. Por conseguinte, qualquer que seja sua crença objetiva, se você adota uma atitude de fé ativa ou passivamente, sua mente subconsciente será controlada pela sugestão e seu desejo será assim realizado. A fé exigida nas curas mentais é uma fé puramente subjetiva e se alcança com a sensação da oposição ativa da parte da mente objetiva ou consciente. Na cura do corpo, naturalmente é conveniente assegurar a fé simultânea das mentes consciente e subconsciente. Contudo, nem sempre é essencial se você entrar num estado de passividade e receptividade pelo relaxamento do corpo e da mente, passando para um estado de sonolência. Nesse estado, sua passividade torna-o receptivo à impressão subjetiva. Recentemente, um homem me perguntou, como foi possível que um pastor conseguisse curar-me? Não acreditei quando ele me disse que não há doença e que a matéria não existe. Este homem, a princípio, pensou que sua inteligência estava sendo insultada e protestou contra o absurdo tão evidente. A explicação para o seu caso é simples. Foi aquietado por palavras suaves e recebeu ordem de ficar numa condição inteiramente passiva, sem nada dizer nem pensar durante um momento. O pastor também ficou em estado de passividade, afirmando calma e constantemente, durante cerca de meia hora, que aquele homem alcançaria saúde perfeita, paz, harmonia e perfeição. O homem sentiu um alívio imenso e recuperou a saúde. É fácil perceber que sua fé subjetiva se tornou manifesta através de sua passividade durante o tratamento, e as sugestões de saúde perfeita foram transmitidas à sua mente subconsciente. As duas mentes subjetivas entraram então em contato. O pastor não foi atrapalhado pelas autossugestões antagônicas do paciente, oriundas de sua dúvida objetiva de uma cura completa. Radiografias posteriores mostram que os seus pulmões estavam perfeitos. Queria conhecer seu método e por isso perguntei-lhe por que repetia as palavras momentos antes de cair no sono. E eis sua resposta. A ação cinética do subconsciente subsiste durante o sono. Por isso é que se deve dar ao subconsciente algo bom com o que trabalhar quando se adormece. Foi uma resposta muito sensata. Pensando em harmonia e saúde perfeita, ele nunca mencionou sua dificuldade pelo nome. A única seiva de que eles tiram vida é a sua atenção e o seu temor. Como o psicólogo a que me referi, torna-se um cirurgião mental. As suas dificuldades serão então estipadas como os galhos secos que se arrancam de uma árvore. Se você fala constantemente de suas doenças e sintomas, impede a ação cinética, que significa a libertação do poder de curar e da energia de sua mente subconsciente. Além disso, pela lei da sua própria mente, essas imagens tendem a tomar forma como aquilo que eu mais temia. Ocupe sua mente com as grandes verdades da vida e caminhe para a frente à luz do amor. Agora, alguns pontos principais a se lembrar sobre esse capítulo. Ponto 1. Descubra o que é que o cura. Compreenda que uma orientação correta dada ao seu subconsciente vai curar-lhe o espírito e o corpo. Ponto 2. Desenvolva um programa definido para transmitir suas solicitações ou desejos ao seu subconsciente. Ponto 3. Imagine o fim desejado e sinta-o como se fosse real. Persiga-o e obterá resultados definidos. Quarto. Decida o que é fé. Saiba que a fé é um pensamento em sua mente e que você cria aquilo em que pensa. Ponto 5. É tolice ter fé em doença ou em algo que possa feri-lo ou prejudicá-lo. Tenha fé na saúde perfeita, prosperidade, paz, riqueza e orientação divina. Ponto 6. Pensamentos grandes e nobres nos quais você se detém habitualmente transformam-se em grandes e nobres atos. Ponto 7. Aplique o poder da terapia da oração em sua vida. Escolha um determinado projeto, ideia ou quadro mental. Unido mental e emocionalmente a essa ideia, a sua oração será atendida na medida em que permanecer fiel à sua atitude mental. A fé vem com a compreensão, a fé vem com a compreensão. Ponto 10. Ponto 10. Aprenda a rezar pelos seus entes queridos que estejam doentes. Aquiete sua mente e seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição, operando através da mente subjetiva universal única, serão sentidos e ressurgirão na mente dos seus entes queridos. Fim do capítulo 5.